Olá, eu sou o doutor Edélcio, médico cirurgião plástico. Mamas flácidas é uma das principais queixas das mulheres nos consultórios de cirurgia plástica. E muitas pessoas acham que a solução é implantar próteses de silicone. Próteses colocadas em mamas flácidas viram mamas grandes e flácidas depois de alguns meses. O tratamento mais indicado é a mastopexia ou lifting mamário. A mastopexia é a cirurgia plástica que reposiciona ou ergue mamas caídas, sendo na maioria das vezes desnecessário o implante de silicone. Outro mito que existe é sobre o pós-operatório da mastopexia. Ficar com os braços amarrados ou impedidos de movimentá-los não é uma verdade. Atualmente, a mulher não fica mais dependente. Pode tomar banho, lavar os cabelos, vestir a roupa sem precisar de ajuda. Pode trabalhar digitando um computador já no dia seguinte. Não precisa ficar acamada. Caminhar já é permitido no mesmo dia da cirurgia. O fato das mamas serem um órgão superficial também faz com que essa cirurgia seja considerada de baixo risco. Sendo assim, se você é incomodada com a flacidez das suas mamas, repense sobre a possibilidade de tratá-las com uma cirurgia plástica. É isso.